Imagem Interativa Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, ouvei, o seu futuro já que sempre tem Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, que você não está cantando pra você Quem quer dançar, forró, grita aí! É Coringuinha! Tô chegando! É Coringuinha, o viva é show! Vem dançar, vem dançar, vinha, senhor! Vão cantar, vão cantar! Vem dançar, vem dançar! Vem dançar, vem dançar! Não quer falar quem é o fim? Se você sabe que não acabou, vem se arranja outra desculpa Porque essa não rolou, fica dizendo por aí Está de novo, só que a realidade é outra Enche o pensamento e estou Oh, oh, oh! Fala, Simpson! Se entrega, se entrega! Se entrega! Vem dançar, pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, ouvei, o seu futuro já que eu sigo Se entrega! Depois é nóis de novo! E aí, ouça, escuro! Que o senhor não está cantando pra você Oh, oh, oh! Agora deu! Oh, 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 oh! Por ninguém é o fim! Vem! Gala promoções! Peguei falar que é o fim E você sabe que não acabou E você não já tá desculpa Porque essa não rolou E quer dizer por aí Que está de novo amor Porque a realidade é outra E se eu pensar, me distor Pode chegar pra cá, pode Se entrega, fingindo Se liga, não chega aqui, não chega aqui Se entrega, fingindo Só pra dançar que ele te pega lá, D Quem ouça, risco, que você ama, saca e canta, você A coringuinha ao ver, é show Vem, 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 vem E quando chega no forró, a mulherada fica doida Doida pra dançar E bebe e enche o copo Até derramar e com uma cantada, mulherada toda a soma E só me pra beijar E deixa brincadeira, só não topar, não topar Eu também quero entrar É de simbalo que eu vou, é de simbalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É de simbalo que eu vou, simbalo que eu vou E o vocal, e o vocal, vai, vai, vai É de simbalo que eu vou, é de simbalo que eu vou Olha bebê com meus amigos e dançar com meu amor É de simbalo que eu vou, é de simbalo que eu vou É bebê com... Chama assim, eu chamo, ó Chama, sagatinho, pra rodar o chão E aí? Dançando coladinho, rebolando de montão Chaveca no vidinho, que não tem erro não E entra nesse imbalo, você vê o que é bom E o chão, sagatinho, pra rodar o chão Dançando coladinho, rebolando de montão Chaveca no vidinho, que não tem erro não E entra nesse imbalo, você vê o que é bom Aqui é cabra do chão E quando chega no carro, a mulher ela fica doida Doida pra dançar Quem bebe enche o copo Até derrama E quando vai ficando, tá de mulher Doida, some, some pra beijar E nessa brincadeira só não topa ou não topa Também quero entrar É de simbalo que eu vou, é de simbalo Beber com meus amigos e dançar com meu amor Beber com meus amigos e dançar com meu amor É de simbalo que eu vou, é de simbalo que eu vou E assim, ó, rodar o chão Dançando Alô, Jusinho Eita, microfonezinho bom, menino Minha voz tá no estrago Oi Que que aquilo é o Onaré, é? Desce do pocho, menino Bola, Jusinho É gente igual formiga Igual formiga E a gripe pegou bonita Eu convidei a mulherada Dançando ela Ela, 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 bucha Ela no peitinho dela Ela vai gostoso na comada e gabiela Se a noite inteirinha Vem, roca, vencinha Convidei a mulherada Ajuda, que eu tô rouca Bucha Ela no peitinho dela Ela vai gostoso na comada e gabiela Se a noite inteirinha No forró Vem Eu vizinho Começou xingar E disse meu amigo Esse forró tem que parar Eu vizinho Começou xingar E disse meu amigo Esse forró tem que parar Pegamos a vizinha Quando eu falo Ela, 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 bucha E ela no peitinho dela Ela vai gostoso na comada e gabiela Se a noite inteirinha Vem, nós pegamos a polícia Vixi A vizinha, né? Ela, bucha E ela no peitinho dela Eu sabia Eu sabia Eu sabia Olha a fumaça E ela, bucha E ela, bucha E ela no peitinho dela E ela no peitinho dela E ela vai gostoso na comada e gabiela E ela passeia a noite inteirinha E a polícia E a polícia E a polícia Começou xingar E disse meu amigo Esse forró tem que parar A polícia Começou a chegar E disse meu amigo Esse forró tem que ir E nós pegamos a polícia Joga Ela, bucha E ela no peitinho dela E ela vai gostoso na comada e gabiela E ela passeia a noite Mas pegamos a polícia Parabéns, Nisse Parabéns, Nisse É isso O pai de gabiela Se a noite inteirinha E no forró E aí Chips ou nas teclas Alô, Marcolé Aumenta um pouquinho pra mim O senhor tá bom e a voz que tá ruim Só uma metadinha, vai Chegando Chegando Eu convidei a mulherada Eu saio ela, 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 bucha E ela no peitinho dela E ela vai gostoso na comada e gabiela E a grita forte Bora, bora Convidei a mulherada Eu saio ela, 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 bucha E ela no peitinho dela Eu ia lavar gostoso na comada e gabiela E a vizinha Começou a xingar E disse, meu amigo, esse forró tem que parar E a vizinha Começou a xingar E disse, meu amigo, esse forró tem que parar Pegamos a vizinha Quando ela, 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 bucha E ela no peitinho dela Eu ia lavar gostoso na comada e gabiela E a noite inteirinha no forró Nós pegamos a vizinha Quando ela, 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 bucha E ela no peitinho dela E ela vai gostoso na comada e gabiela E a noite inteirinha no forró Eu roubo nada nela Segundo, segundo Simpson Gente, eu queria agradecer aqui A galera que deu todo apoio pro Coringuinha tá aqui hoje Alô Delvan meu parceiro Clevinho também que divulgou o CD aqui, Daisy Vale Richard E eu vou fazer a carro chefe do nosso CD Traz com força, traz com força Beleza Vamos cantar, vamos cantar É show, é só o amor Olha que se eu descurralar o meu capopo Você vai ficar louca Louca, vai! Vou lá comer E se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Agora se acaba Ei, pouco não é Também não há régua Olha aqui, bora, bora Bora, 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 bora Bora se pega Bora, bora, bora Vem! Bora se acabar Bora, 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 bora Se acabar, lhe vem Alô, justiça, tá fechando Eu queria você ver isso aqui, ó A cantora não veio Deixa eu Poder se me marcar Olha o beck, olha o beck No seu coração Enquanto lembrar Vai me procurar Eu quero ouvir o meu capopo Diga o que senti E fogo não é E fogo não é Amo não há régua Olha aqui, bora, bora Bora, bora Bora, bora Alô, gente, soluções Vambora, marcante E bora se acabar Bora, 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 bora Se acabar, lhe vem Só no ralho Só no ralho Me marcar Deixa o beck, deixa o beck, vai No seu coração Enquanto lembrar Vai me procurar O cabrinho já negou Diga o que senti E essa noite vai Ficar em nossas mentes E é show E é show É garrafa do chão, menino Só quem tá apaixonado Eu falo tanta coisa Enquanto tento Chego na lágrima Insiste sem cair Eu entro no meu carro Abro o vidro e as tiram Bora, eu te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Eu cheguei em casa Dois de cara com a sua foto Um ano já e o meu Tá calado Aí eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando Enganar Mas quem é que eu tô tentando Enganar É só você fazendo assim Que eu vou É só Chamando o piano bonito Sim Que eu vou Que eu vou Quero vir É que eu te amo E falo na sua cara Que tira Você de mim Não sobra nada O teu sorriso Eu me desmoto inteiro Até um simples Estalar de Deus A vez Você tem achado em mim Batei no meu rosto E me vendo aqui Pra curtir Mas pra continuar Juntando forças Pra poder Que o quê? Que eu vou Oh Que eu vou É só Que eu vou Que eu Eu volto Eu volto Que eu vou Eu chego em casa Tô de cara Com a sopó Tomando chá E o meu Traga mal Aí o peixe Eu vou partir Pra outra loja Mas quem é que eu tô tentando Enganar Mas quem é que eu tô tentando Enganar É só você fazer Só você Que eu Que eu Que eu É só você Que eu Depois eu Deixo com você Quem sabe Que eu É que eu te amo E falo na sua cara Te tirar Você Me não sobra nada O teu Surmiss É mesmo O que eu Até um simples Estalar de Deus A vez Você tem Você tem Achado E vai ter Um doce De Niveira Que Tá Continu Mas vai Continuar Cantando Você Pra poder Falar Que eu Eu quero ver Vocês Você sorrir E eu Volto É só Fazer assim E aí Que eu Volto Que eu Volto Que eu Volto E ela tá do jeito O pão mineiro gosta Pelo cacheado O peixe no umbigo Só anda de carrão E bebe whisky Red Bull Vou tocar meu CD Pra ela Balançado E ela tá do jeito O pão mineiro gosta Eita Que vocal O vocal mais desafinado Do Brasil Esse balançado 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 Toca Me swing Pela Balançado 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 Toca Me Esse balançado Aletio Cada Mergulho Um flash Toca Me swing Pela Balançado Bora, bora Os green guys Viva Balançado Balançado Ela tá do jeito Oh, mineiro gosta Pelo cacheado Piste no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky Red Bull Vou tocar meu swing Pela Balançado Balançado Ela tá do jeito Oh, mineiro gosta Pelo cacheado Piste no umbigo Olha só anda de carrão Bebe whisky Olha, vou tocar meu Vem Vem Eles se balançado Vem Eu nunca vi tanta câmera de celular Vou tocar meu swing Vem Oh, essa não Onde você tava Onde você tava Que eu não te vi antes Eu demoro tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado Não sou seu ficante Ou cortar juntinho Vendo o sol Não sei quem sabe disso E se apaga as dores Apaga os amores O mundo sou baixado Fica do meu lado E se apaga as dores Apaga os amores Fica do meu lado Lina, toda linda Mais que linda Pode estar na minha vida Seja bem-vindo A casa é sua Lina, toda linda Mais que linda Pode entrar Seja bem-vindo A casa é sua Linda, toda linda Aonde você tava Que eu não te vi antes Eu demoro tanto tempo pra te perceber Eu quero ser seu namorado Não sou seu ficante Acordar juntinho E se apaga as dores Apaga os amores Fica do meu lado E se apaga as dores Apaga os amores Do nosso passado Do nosso passado Fica do meu lado Vem Lina, toda linda Mais que linda Pode estar na minha vida Seja bem-vinda Que a casa é sua Vem a minha linda Lina, toda linda Em setembro, dia 18 Em São Paulo, hein? A galera de São Paulo É 18 a 21 Lina, toda linda Mira com a lua Alô, Zambatinho Toca nós aí Diz pra mim Que eu já sei Tenho tanta coisa nova Pra contar E você está Na sombradura Pensei em te guardar Mas fui melhor assim E na sombradura Pensei em te encontrar Mas nada além de mim Quem sabe diz assim comigo, ó De onde estou Posso ver O caminho que me leva Canta aí Diz pra mim Que eu já sei Tenho tanta coisa nova Pra contar Diz pra mim Sobre você E você está Na sombradura Pensei em te guardar Mas fui melhor assim De a fumaça E na sombradura Tentei em te guardar Tentei em te encontrar Nada além de mim E de onde estou Enfim É impossível para certinho Rafa Simpson nos teclados Ilusão Ilusão Coração E na sombrança E não tá sendo E não tá sendo fácil Olha pro lado E não te ver Eu sei que dói em mim Estar doendo em você Sabe o que eu acho Que é fácil de esquecer você Difícil a esconder Eu só quero mesmo te esquecer Ilusão Ilusão E aí Que maltrata o coração Coração E o vocal Ilusão Que maltrata o coração Para seu castiga São cofeito Amigo pra você E não tá sendo fácil Eu olho a lado E não te ver Eu sei que dói em mim Estar doendo em você Sabe o que eu acho Que é fácil de esquecer O difícil é o que O difícil é escolher Se quer doer Eu te esqueci Ilusão Que maltrata o coração A razão Castiga São cofeito Ilusão A razão Castiga São cofeito Vivo pra você Alô roxo É pra soltar no paredão Tá gravando aqui Vamos mais um assim agora A fuleiragem Assim não fosse manhã Mas se não fosse manhã Trazer remédio pra mim Parece que eu tinha morrido Hoje a minha pressão subiu Tava 18 por 8 Quando essa mina eu vi Vendo aquela gatinha Meu coração acelerando assim ó E deu um piripaque 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 Que me deu Quando essa gatinha Em minha frente Para o céu E deu piripaque Piripaque Que me deu Olha aqui E deu piripaque Piripaque Que me deu E deu piripaque Piripaque Que me deu Manda Alô Alô Gilzinho Quando nós chegamos na porta da loja Olhando aquelas morenonas É isso que dá um piripaque no coração Tinha os potes mandar mais quatro por mim Que isso aqui já ficou bom Assim não fosse manhã Trazer remédio pra mim Eu disse claro que eu tinha morrido Hoje a minha pressão subiu Tava 18 por 8 Quando essa mina eu vi Eita gripe Vendo aquela gatinha E a galera cantava assim E deu piripaque Piripaque Que me deu E deu piripaque Piripaque Que me deu E deu piripaque Piripaque Que me deu Quando essa gatinha Em minha frente Deu piripaque Ai do coração Me deu Piripaque Piripaque Fala aí Fala aí Piripaque Piripaque Que me deu Ai cegadinha Você cai daí Piripaque Piripaque Que me deu Ei E deu um piripaque, piripaque que me deu E deu um piripaque, piripaque que me deu Tá sentindo o piripaque aí Olha aqui E deu um piripaque, é você E deu um piripaque, piripaque que me deu E deu um piripaque, piripaque que me deu Quando sai gatinho? Ô! Aonde? Toma tua jaqueta aqui O carro abraçou, quem não puxa? Eita nóis Vem, vem Alô gêmeos produções, bacana outra vez Segura Rafa, segura Rafa Dó finito Não, dó, 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 dó Melhor, eu tô roco hoje Essa música eu mandei aqui pra Deja, Kid Boy Aí eu falei, ô Deja, ela é boa a música, ela é boa Eu falei, então vou gravar É assim, ó Ei, pode escrever Se eu desistir pra sofrer E aí? É o mar que me causou É, coringuinha Ao vivo pra vocês E tudo que eu queria Era um pouco de carinho Ter você todos os dias E dormir em gatinho Mas já que me deixou Mas já que me deixou Pode se aventurar Eu não aguento Eu não aguento Canta aí Ei Pode escrever Seu destino é sofrer Pelo mal que me Dê uma nota fora aí, Rafa E quando Se machuca O mesmo lugar Onde você tem Amor Batata Pega o CD Não anda pra mim Eu vou dar o CD pra galera aqui E tudo que eu queria Era um pouco de carinho Ter você todos os dias E dormir em gatinho Mas já que me deixou Pode se aventurar No mesmo lugar Eu sou Quando você for Mais uma vez Só pra ele, ó Ei Pode escrever Seu destino é sofrer Pelo mal Olha o dele Olha o dele E quando Te machucar Esco o lugar Onde você me deixou Aqui estou Aqui estou É um lugar É dividido entre banda P4 e PA3X Aô Patrícia Segura nós Dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola a churra, ô ô bombom E a galera tá do... Ó o efeito, bombom E a galera gritando, bota a cerveja Tem bicho sobrando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar E a galera gritando, bota a cerveja Tem bicho sobrando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar Que não até essa rapa O Ed Levo na mão, no tino, aqui é de solzão Tem minha gatinha, do santo pancadão Tá solto com inguinha, você vai gostar Vem, pode, chega Ebola, rebola e vamos dançar Rebola, rebola e dança sem parar Ao som do coringuinha, você vai gostar Vem, pode, chega Ebola, rebola e vamos dançar Ebola, rebola e dança sem parar Ao som do coringuinha, você vai gostar Vem, pode, chega Eu não tô vendo nenhum boteco aberto Nenhum Abração Marco Melho do Sol de Brasília de Minas Brasília de Minas Olha dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rolaça o rato, cerveja gelada E a galera tá doida pra dançar E a galera gritando, bota cerveja Tem whisky sobrando aqui na mesa Traz uma geladinha, você vai gostar E a galera gritando, bota cerveja Tem whisky sobrando aqui na mesa Traz uma geladinha, você vai gostar O Red Label na mão curtindo aquele solzão Eu e minha gatinha do Santo Pancarô A Santa Coringuinha, você vai gostar Vem pode chegar Vamos dançar A Santa Coringuinha, você vai gostar Vem pode chegar Rebola, rebola, vem vamos dançar Rebola, rebola, vem você sem parar A Santa Coringuinha, você vai gostar Vem pode chegar Alô, baixinho Produções Alô, menino Show Eu vou mandar esse CD pra lá Aquela bagunça Aquela bagunça Alô, vecinho Vecinho de banho É daqui É daqui Ó, fica igual Bota 50 centavos de som Melhor bota 60 Olha aqui Vamos bagunçar Da festa inteira E vem Tô aqui Com nós É só zoeira E vamos Bagunçar Da festa inteira E vem Tô aqui Com nós É só zoeira Só tem o quê? Olha Só tem Corpo cheio Só tem Mulher bonita Só tem Pedra 90 Pode escrever Que tô na fita A galera dançando Dançando o paredão E é dançadinha Vem Vai É só E vamos Bagunçar Da festa inteira E vem Tô aqui Com nós É só zoeira E vamos Bagunçar Aquele Amarelinho Alto FM Amarelinho Alto FM Já da sua E vai E vai Tô aqui Olha Só tem Corpo cheio Só tem Mulher bonita Só tem Pedra 90 Pode escrever Eu tô na fita A galera Dançando É o som do paredão Bota o sinão Só tem Corpo cheio Não tem Mulher bonita Só tem Pedra 90 Pode escrever Eu tô na fita A galera Dançando É o som do paredão E a Vem 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 Simpson Seguindo na bateria Que eu vou chamar Um parceirão meu Cara que dá a força Pra coringuinha aqui De montão Alô Clevinho Meu parceiro Vem cantar comigo Vem Vou fazer um aqui Mais eu Cadê ele Ele me assusta Escore na parede Pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebo Dançando na frente do bar Escore na parede Pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebo Dançando na frente do bar É uma bagunça danada Gaim de levantando Mulherada Rebolando Dançando na frente do bar É uma bagunça danada Gaim de levantando Mulherada Rebolando Dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água E dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água E dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água E dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o porrozinho A música é do soro sem processar Eu vou mandar pra você a conta Escolhe na parede pro meu som derrubar Olha, tá todo mundo dançando na frente do bar Escolhe na parede pro meu som derrubar Tá todo mundo bem É uma bagunçada nada Caindo e levantando Caindo e levantando Mulherada Rebolando e dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando o porrozinho Valeu meu parceiro curingueiro porró Valeu nada, vai fazer mais um aí mais um Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Acabou Acabou, eu não te quero mais, o tempo passou, como eu corri atrás, acabou Acabou, eu não te quero mais, o tempo passou, como eu corri atrás de você De você A ti não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo, não vai dizer que eu não oscilei Deixou da bola comigo, mas não fui eu quem falei Queria um pouco de atenção, mas você só me ignorava Queria um pouco de carinho, mas você só me esnubava Deixou do Facebook, duvidando sobre mim E como era imprevisto, a nossa história teve um fim Canta aí! Acabou, eu não te quero mais, o tempo passou, como eu corri atrás, vai Clevin, vai! Acabou, eu não te quero mais, o tempo passou, como eu corri atrás Queria um pouco de carinho, o tempo passou, como eu corri atrás, vai! É, Clorinha! É, Clorinha! É, Clorinha! É, Clorinha! É, Clorinha! É, Clorinha! Eu que falhei, queria um pouco de atenção, você me ignorava Queria um pouco de carinho, você só me esnubava Deixou do Facebook, pesquisando sobre mim Mas como era imprevisto, o nosso amor chegou ao fim Deixa comigo, Clorinha! Acabou! Acabou, eu não te quero mais, o tempo passou, como eu corri atrás Acabou, eu não te quero mais, o tempo passou Valeu, Clorinha! Valeu! É nóis! É nóis! Pra quem já viu meu CD anterior, tinha esse aqui, ó Olha, Rafa, assim, ó Alô! Alô, paixão! Fala que me ama Oh, não! Foi só o amor na cama Alô, paixão! Alô, paixão! Chegue e vai dormir Oh, não! Chegue e vem aqui Abaça o cantor da Chegaxia Marcando presença aí Olha, por que você é menina e não fala nada? Eu sei que é você pela respiração Oi! Todos me apaixonados pela madrugada Eu sou a batida do seu coração Perina, eu não sei aonde você mora Me fala onde é que é que eu vou buscar agora E foi maravilhoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, vou falar só mais uma vez Alô, paixão! Vai! Fala que me ama Oh, não! Foi só o amor na cama Alô, paixão! Alô, paixão! Fala, Dani! Fala, Cláudio! Vem me ligar e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados pela madrugada Eu sou a batida do seu coração Menina, eu não sei aonde você mora Me fala onde é que eu vou buscar agora E foi maravilhoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, vou falar Vamos ligar Oh, 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 oh Ah, oh, oh Ah, oh, paixão Fala que me ama Oh, oh, não Eu sou o amor Ah, oh, oh, oh Paixão Liga e vai É que eu gostei desse ritmo Pode brincar É, coringuinha Não tem jeito, para certo Que caixa é essa, meu filho? Essa aqui na minha cidade é que o Alton Franco mais soca da Alta Fires Ei, 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 ei Alô, piriguete Bota o efeito, bumbum Ei, alô, piriguete Ei, 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 ei Alô, piriguete Ei, 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 ei Minha semana, ela tô na malada Tocou de uísque, com a murelada Carro de sovete, sem importada Ei, cento desse gente Bora coisar para o vendedor Hoje sou patrão, piriguete Sem nada canto escuta o meu som Passa a mão no cabelo Azeite sutiã e rebola Eu fico no descanado Leite de sapato Piriguete com os escutados mamados E de cabeça até rei Vambora, vamos correr pro senhor Ei, 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 ei Alô, Piriguete Ei, alô, Piriguete Ei, 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 ei Alô, Piriguete Ei, alô, Piriguete Ó, só lei, ó, só, ó, só um safado É safado, mas não fica ninguém parado Ninguém parado Alô, Marcão, tô negão, só na chicotada Aí que ele gosta Fim de semana eu tô na balada Copo de uísque com a mulherada Carro de show, pega a importada Eita, mano Fala que eu já fui vendedor Hoje eu sou o patrão Piriguete na cor Ficou no som, chamou no cabelo Às vezes sutiã e rebola Eu fico doido, sapato Gente descanado Piriguete, senhora, depois de sentar do meu lado Fica em competição do som Vambora Ei, 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 ei Alô, Piriguete Ei, ei, alô, Piriguete Ei, 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 ei Daqui a pouquinho eu vou chamar alguém pra dançar aqui Piriguete E vou dar o CD Ei, ei, ei Não, DVD não tem ainda, não tem Quando eu tiver dor Ei, 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 ei Não tem nem um parede que tem o DVD ainda O quem sente amor O quem sente amor Eu sei Mesmo estando com você Percebi Que eu nunca ia te ter Mas o coração não escolhe Escolhe o que? Por quem sente amor Por quem sente amor Acreditei que eu pudesse te fazer me amar E que você iria enxergar no meu olhar Todo amor que eu tinha para oferecer Pra te oferecer Se eu sonho com você, tento não acordar Eu mudei de cidade Só pra me afastar Eimei as suas fotos Para não me lembrar De que? De nós É pra se apaixonar mesmo Eu sei Mesmo estando com você Percebi Que eu nunca ia te ter Mas o coração não escolhe Não escolhe o que? Por quem sente amor Acreditei que eu pudesse te fazer me amar E que você iria enxergar no meu olhar Todo amor que eu tinha para oferecer Se eu sonho com você Se eu sonho com você Tento não acordar Eu mudei pra São Paulo Só me afastar E meia sua foto Para não me lembrar De nós Que eu zurei pra mim mesmo Tentar se esquecer Segurei na hora Para não chorar E todos os meses Que me vi com você Eternamente E Wolay e brá Wolay e brá Wolay e brá Wolay e brá Chimso Lama eu Eu sei que você vai me dar seu amor É questão de ter, eu sinto o seu amor O tempo não fez a vontade a passar Mas será mais tarde, eu sei que vai rolar Existe tesão entre você e eu Tá na cor da terra, a nuvem do céu Explodindo amores, amando paixão Somos os escravos de um só Quem sabe disso aí? Está escrito em algum lugar Que chamou vai acontecer Estarei aqui a esperar Que é óbvio, eu e você Existe tesão entre você e eu Tá na cor da pele, a nuvem do céu Explodindo amores, amando paixão Nos dois escravos de um só coração Tá escrito em algum lugar Que chamou vai acontecer Estarei aqui a esperar Que é óbvio, eu e você Estarei aqui a esperar Que é óbvio, eu e você Eu e você Eu e você Eu tô de boa Coisado, eu tô pegando tudo Ó, perfeito bombom Ó, perfeito bombom Depois você bebe Não tô com nada Eu tô muito quebrado Carro impressado Menina pavorou Pavorou Menina pavorou Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Fala aí Eu vou mais uma vez, eu mesmo Eu tô de boa, tô coisado, tô pegando tudo, tô abandonado Menino pavorou, olha menino pavorou Tô mentindo, não tô com nada, tô muito quebrado, tô emprestado Menino pavorou, menino pavorou Eu me tomemo, pego, menino, beijo, menino, arroço, menino, danço, 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 danço, menino, danço, men Vem, essa é do João, essa aqui, do forró PP Não, não é minha não Essa menina pavona Essa menina pavona Ela é o patadão Não é pinga não, é música Vem, 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 v